Fala, bebês. Cês tão bom? Eu tô bom. Esse é o Jorge Periclão, uma fusão de Jorge Aragão e Pericles. Olha ele chegando pra fazer mais um rango top. Aí foi que o pimpolho se cagou. Nessa que a cueca se perdeu. Aí, aí, aí. Ele começa montando seu food truck, limpa seu disco de vinil, encerou com uma estopa untada de ceborreia. Faz um pão melete proteico com uma espátula de aplicar massa corrida. Ele picota o pão melete e coloca em um cinzeiro de incenso. Derrete manteiga de mamute finlandês. Acrescenta catarro de moleque catarrento. Coloca também pimenta pulsa toba, cebola que te faz chorar mais que a chifrada da morena e um tomate cerveja picado. Joga tudo por cima do pão melete. Com um maçarico de solda, ele gratina o queijinho de pé de chulé. Finaliza com um blend de pimentas. Chora toba e trevo de cinco folhas ralado. E prontinho! Escondidinho de pão melete do Jorge Periclão, está pronto para animar o seu sabadão. E não para por aí, temos mais uma figura! Hoje nosso chefe é uma fusão entre Sidney Magal e Zacarias, vulgo Zacagal. Essa Índia é uma fábrica de musos, né? Montando seus lanchinhos com cebola roxa desbotada, recheio de fralda de criança atentada, molho de tomate cerveja. Todo pirilampo ele, né? Olha que bonitinhos que estão esses lanches, deu até vontade. Nem parece que após comer essas belezinhas, você vai peidar molhado uns três dias seguidos. É isso aí, galerinha. Esse foi o Chef Zacagal. Esse foi o Chef Zacagal.